Música Ora, FIFA, cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum no ar, Jornal Hack TV. Vamos às notícias para esta noite de quarta-feira. Notícia para esta noite de quarta-feira. Membros das bancadas do MDM, Fralimo e Parrum, na Assembleia Municipal de Nampula, estão reunidos em sessão ordinária para, entre outros pontos, apreciar o informe do Executivo, liderado por Paulo Varrale. Em comunicados políticos proferidos antes da ordem do dia, as três bancadas manifestaram o seu desagrado em relação aos métodos de recolha de lixo e de tapamento de buracos na urbe. Para Fralimo, a cidade de Nampula continua mergulhada numa inundice e em situação de aparente abandono. Em pouco tempo, da nova família de avícolas, testemunhamos cenários totalmente deploráveis e inimagináveis. Se não vejamos, o lixo continua a inundar cada vez mais a urbe. Na verdade, a urbe está apinhada de resíduos sólidos. Não há na urbe rua ou avenida nenhuma que não esteja prene de crateras e buracos que apelidaríamos de vangalianos. Ruas e avenidas apinhadas de vendedores informais em plenas bermas e até nas faixas de ruragem, arriscando a vida deles próprios e dos terceiros. Confusão entre a atividade governativa do Executivo Municipal e a realização de atividade política da Predis, a ponto de os fiscais exibirem logótipos dessa família de avícolas e não do município. As bancadas do Parrum e do MDM descrevem uma série de irregularidades supostamente praticada pelo elenco de Paulo Vahanle em defesa dos seus interesses e do seu partido. Os munícipes estão atentos pelo seu manifesto, onde criou as expectativas de remoção do lixo em 90 dias e condicionava pônus de oferta de três meses de energia, água, amarrada com as empresas FIPAC e ETM. Entretanto, nada disso se verificou. O que se espera dos munícipes diante dessas promessas? Senhor Presidente, estamos, como MDM, meio agastados pela ausência que o Conselho Municipal teve nas comemorações do ID e o FIDRE no Campo no 25 de junho. Queremos garantir aos munícipes da cidade de Nampula que estaremos sempre atentos para defender o povo, fazer respeitar seus direitos fundamentais para que tenham acesso à justiça, oportunidades iguais, emprego, salário e habitação condigno. A segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal informou-se sobre o grau de execução das atividades e do orçamento no primeiro trimestre do ano em curso. O Conselho Municipal de Nampula queixa-se de falta de fundos para o cumprimento dos planos de atividades. No informe apresentado esta segunda-feira, no decurso da segunda sessão ordinária da Assembleia Municipal, o Edil de Nampula mostrou-se preocupado com o atraso no desembolso dos fundos de estrada por parte do governo, da falta de sensibilidade dos agentes econômicos, no cumprimento das obrigações fiscais, entre outras inquietações. Embora o Conselho Municipal reconheça o empate negativo dos constrangimentos referenciados acima, preetera o seu comprometimento em continuar a empenhar-se de forma contínua na procura de soluções alternativas para fazer face a estes e outros desafios através. Está contínua a negociação com a direção do fundo de estradas, no sentido daquela instituição transferir os valores que deve para a dignidade dar seguimento das atividades paralisadas por falta daqueles fundos. Está contínua a negociação com o Tesouro Central, no sentido de aquela instituição transferir os valores que deve para a dignidade, para o seguimento e as atividades paralisadas por falta daqueles fundos. E está contínua a mobilização dos agentes econômicos e outros agentes passivos do município, por forma que os mesmos cumpram com as suas obrigações fiscais. A sessão da Assembleia Municipal de Nampula contou para além dos membros daquele órgão delineativo com a presença de todos os vereadores, chefe dos postos administrativos, das direções sociais e convidados. Membros e simpatizantes do Partido Regional de Nampula estiveram reunidos esta terça-feira para denominar ações com vista à sua participação nas eleições autárquicas. A cidade espera desde outubro deste ano. O encontro foi orientado pelo secretário-geral do partido e tinha como objetivo partilhar experiências com os membros na perspectiva de se tornarem mais ativos durante a realização dos pleitos eleitorais. Partilhamos com os colegas o conjunto de regras, o conjunto de princípios que devem seguir para que tenhamos um controle efetivo nas mesas, identificando melhor os quadros do partido para serem MMVs delegados de candidatura. Sentimos que ao longo das autarquias, desde Malema, Ribau, Angoste, Ilha de Moçambique, naquela porto, Monapo e aqui na cidade de Nampula, há um interesse, há uma motivação das pessoas, dos quadros, no sentido de prestarem o seu melhor para honrarmos o esforço do saudoso presidente Jacama. O encontro também serviu para evidenciar os feitos do presidente Afonso Jacama, que em vida defendeu a democracia no país. Transmiti a eles a necessidade de continuarmos a trabalhar para que aquilo que foi o desenho do saudoso presidente se concretize. Estou a falar do trabalho para termos vitórias nos próximos pleitos, como uma forma de chorarmos ao nosso presidente, como uma forma de reforçarmos aquilo que ele deixou como um legado, porque todos nós sabemos que o presidente Jacama durante os 41 anos dedicou-se ao povo, dedicou-se à democracia. E isto tudo se completa com vitórias. Nos próximos dias, Arnão vai apresentar as cabeças de lista do seu partido, que já têm condições criadas para a participação nas eleições autárquicas de 10 de outubro próximo, nos 53 municípios do país. A Associação de Amores à Justiça, Paz e Solidariedade, uma nova organização da sociedade civil, anunciou esta quarta-feira a intenção de concorrer-se pelo município de Nampula nas eleições autárquicas de 10 de outubro. Composta maioritariamente por antigos seguidores do falecido Malmudo Amurani, a associação deverá apresentar-se ao público nos próximos dias. Castro Niquina, secretário-executivo da Amazbis, avança em linhas gerais o programa de governação municipal em caso de vitória. Sentimos obrigados a nos jantar para ver se a gente poderia, de facto, fazer com que os nossos munícipes sintam-se bem cuidados. Este é o nosso propósito. Mas também quero ainda aproveitar esta mesma ocasião fazer compreender a todos os munícipes residentes, assim como também não-residentes, que existem alguns partidos que dentro da cidade de Nampula vem usando este nome amuraniano. Como quem quisesse dizer que somos nós, mas queremos fazer entender que é uma falsidade. Apenas é a magipse que está lá inserida o grupo amuraniano. A Associação Moçambicana de Amor à Justiça, Paz e Solidariedade diz ter sido contactada por outras formações políticas para efeitos de coligação. Existiram uma média de quatro organizações políticas, inclusive alguns partidos grandes que se encontram em Moçambique, que se encontram na cidade de Nampula, que já apareceram para se juntar a nós, ou que já pedem uma coligação com o grupo. Só que a tratada de um grupo que acaba de aparecer, ainda não está conhecido, não achamos por bem juntarmos a esses outros irmãos, porque, primeiro, alguns são daqueles que já estão existindo há tempo, não é? E não admiramos, não admiramos o seu trabalho, não é? E querendo mostrar aquilo que é a nossa vontade, não achamos por bem juntarmos a esses irmãos, não é? Então, se haver a necessidade de nos coligar para os próximos tempos, não já podemos, mas para já não podemos. A Masbis conta com cerca de 2 mil membros em todo o país. O Instituto Nacional de Segurança Social, em parceria com a Inspeção Nacional, aliás, a Inspeção Geral do Trabalho, lançou esta quarta-feira em Nampula a campanha de cobrança da dívida aos contribuintes que não canalizam ao sistema os valores desconhecidos, aliás, descontados, aos seus trabalhadores. A recuperação do valor deverá ocorrer durante a campanha de cobrança da dívida aos contribuintes do sistema, que terá duração de 30 dias, onde igualmente se prevê a realização de ações de natureza educativa a contribuintes e beneficiários, realizando a importância da canalização dos valores descontados aos trabalhadores. Nosso propósito era mesmo que cobrássemos os 130 milhões que estão em dívidas a nível da província de Nampula, mas sabemos as dificuldades que vamos enfrentar durante esses 30 dias, mas vamos nos esforçar para pelo menos alcançarmos os 15%, estamos a farar cerca de 20 milhões de MTCs, que pode ser um valor muito importante para nós continuarmos a dar o andamento a esta atividade. Esta campanha não vai se encerar apenas nos 30 dias, os 30 dias são aqueles que vamos ter uma maior incidência, mas é uma campanha contínua que nós vamos fazendo de forma rotineira, de modo a alcançarmos os 130 milhões que pretendemos. A campanha terá um caráter pacífico e os contribuintes que se mostrarem reententes serão encaminhados às instituições de justiça, onde irão ser responsabilizados pelas infrações cometidas. Esta campanha insere-se mesmo naquela que é o estreitamento da nossa relação com os nossos parceiros sociais, porque entre as duas opções que nós temos, que é a cobrança coerciva ou esta pacífica, nós optamos por esta pacífica e queremos que os empregadores colaborem para que nós logremos alcançar os intentos que nos levaram a lançar esta campanha. Por outro lado, a campanha visa igualmente sensibilizar o contribuinte que se encontra na situação de infrator sobre a necessidade de cumprir com o dever de canalizar as contribuições descontadas nos salários dos trabalhadores ao Sistema Nacional de Segurança Social. A província de Nampul planifica recuperar mais de 20 milhões de meticais da dívida dos contribuintes ao Sistema Nacional de Segurança Social. O valor corresponde a 15% da dívida estimada em 130 milhões de meticais. A campanha que foi desencadeada esta segunda-feira ao nível do país visa salvaguardar os interesses de muitos trabalhadores e pensionistas que se encontram na iminência de ficar privados dos seus direitos sociais devido ao desvio dos seus descontos salariais destinados ao Sistema de Segurança Social. A segurança social constitui para os trabalhadores um dos pilares indispensáveis e uma retaguarda segura do seu futuro. Por esta esperança apelamos aos empregadores que a campanha que hoje inicia seja uma lição a aprender por parte das empresas devedoras e que não continuem a pautar por esta atitude que nada beneficia nem a elas nem aos trabalhadores. Iniciamos o lançamento oficial da campanha da dívida de contribuições ao nível da província de Nampula. Fazemos votos para que todos os nossos parceiros colaborem na campanha para que o INSS possa honrar com o seu compromisso de garantir portanto a proteção social aos trabalhadores em caso de falta ou diminuição da capacidade para o trabalho. Entendemos que este é um processo de vital importância se tivermos em conta que por um lado estão os empregadores que devem cumprir com os seus deveres de canalizar estas contribuições ao sistema de segurança social e por outro lado temos os trabalhadores que várias vezes têm visto os seus pedidos indeferidos por falta de honrar dos seus empregadores tenham honrado com os seus compromissos. A província de Nampula conta atualmente com mais de 9 mil empresas inscritas no sistema de segurança social dos quais 4.435 analisam regularmente as suas contribuições ao sistema. Agora está a terminar o Jornal RACTV veja a seguir a retrospectiva do ídolo do filtro 2018 aqui na RACTV Boa noite Assalamualaikum Demash Assalamualaikum Legenda Adriana Zanotto